Oi gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês em detalhes como que é a rotina dos meus dois filhos Com horários, vou falar tudo certinho, que hora que eles acordam, que hora que eles dormem, que hora que almoça, que hora que isso, que hora que soneca Enfim, eu tenho dois meninos, o Gabriel que tem dois anos e quatro meses, quase cinco meses, enfim, dois anos E o Antônio que vai fazer um ano daqui a alguns dias, ele tá com onze meses e no final desse mês faz um aninho Então eles têm uma diferença de um ano e cinco meses E eu decidi trazer esse vídeo aqui pro canal porque eu assisti um vídeo assim no canal da Vanessa Lino, que eu super admiro, sempre acompanho E ela contou, tipo num vídeo falado assim de bate-papo, como que é a rotina O tema é exatamente esse, né, eu realmente peguei a inspiração, peguei a ideia lá do canal dela e quis trazer aqui Porque eu adorei assistir, eu amei ver como que funciona na casa dela, pude pegar dicas E a gente vê que cada família é diferente, cada pessoa tem a sua realidade, a gente vai se adaptar Mas é muito legal pra gente pegar algumas dicas, sabe? Principalmente se for o nosso primeiro filho, eu lembro que o Bielzinho, quando ele tinha, sei lá, uns nove meses Eu ficava sempre procurando uns vídeos assim de rotina pra saber como que eu encaixava a soneca, sabe? Eu ficava meio perdida E até hoje, né, mesmo tendo os dois, ainda assim é um desafio, toda época, né, vai passando os meses A gente tem que ir adaptando, mudando a rotina, porque eles sempre vão mudando Então essa é a rotina do momento, por isso que eu falei a idade deles Porque pode ser que daqui três meses tudo mude Vai variando aí bastante, de acordo com a janela de sono, né, o tempo que eles aguentam ficar acordados Enfim, mas eu quis trazer esse vídeo porque eu amo assistir conteúdos assim Eu amei assistir o da Vanessa, eu sempre procuro por vídeos nesse estilo Porque ajuda bastante Tipo aquele bate-papo de amiga, que você senta com a amiga e vai perguntando E aí, como é que você faz lá na sua casa? Como é que você faz com seus meninos? Então eu espero de verdade que possa ajudar, que possa inspirar vocês E qualquer outra dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários E podem estar trazendo sugestões de outros vídeos nesse formato pra eu trazer aqui também E uma coisa que eu até comentei no Instagram um tempo atrás É que eu sempre fico com um certo receio de trazer conteúdo sobre maternidade Tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram Que o meu nicho, né, o meu foco principal não é maternidade Mas a maternidade faz parte de mim, né Afinal, eu sou mãe e isso é uma das coisas mais importantes da minha vida Então meio que não tem como não falar, sabe? Porque faz parte de quem eu sou E se a gente for parar pra pensar A gente tá num tempo em que a maioria das mães se sentem sobrecarregadas Com a autoestima baixa, não conseguem se sentir bonitas Ter rotina, implementar cuidados de beleza Enfim, se sentirem bem felizes, né E eu vejo que todo o meu conteúdo, o meu nicho, né Que é mais voltado pra beleza, pra autoestima Se interliga muito nessa questão da maternidade As mães hoje precisam muito de aprender sobre isso também, né De saber conciliar as coisas Então eu vejo que dá pra juntar as duas coisas, né Vocês entenderam o que eu quis dizer? Faz sentido? Me contem aqui nos comentários Mas enfim, se enrola, vamos lá Eu gosto de acordar por volta de 5, 5 e meia da manhã Acordo todos os dias? Não Porque vai depender da hora que eu fui dormir Então, por exemplo, hoje foi um dia que eu tentei Mas não consegui Ok, acontece Mas assim, pra mim, o plano ideal seria eu acordar por volta de 5, 5 e meia Por que eu tô falando isso se a rotina... Se o vídeo é sobre a rotina dos meninos? Porque eles costumam acordar Por exemplo, o Antônio Ele ainda... Como ele é menor, né Ele ainda não tá tão certinho assim Tipo, não tem algo tão certinho quanto o Biel Mas em geral, ele costuma acordar por volta de 5 e 40 Que é quando o sol nasce Ele tá nessa fase, sabe Tipo, que entra uma frestinha de luz Ele já acorda Então ele costuma acordar entre 5 e 40 Até 6 e 40 Tipo, tem dias que quase 7 horas ele tá acordando É mais raro? É Mas geralmente é isso Então se a gente for colocar uma média geral O Antônio acorda por volta de 6 da manhã E como ele acorda bem cedo E ele ainda mama, né Eu ainda tô amamentando Isso inclusive é assunto também pra um outro vídeo Porque ele vai fazer um ano Eu quero começar o processo de desmame E vai ser muito diferente do que foi o Biel Porque o desmame do Biel foi assim Acho que nem existia o desmame Foi algo muito natural Mas com o Antônio eu tô vendo que vai ser diferente Vai ser desafiador Depois eu posso compartilhar com vocês Mas enfim Então ele acorda por volta de 6 da manhã E ele sempre quer mamar Ele ainda não toma mamadeira, né Ele ainda não pegou mamadeira Esse daí também é assunto pra um outro vídeo Mas enfim Então ele já acorda assim, ó Querendo a mãe Querendo mamar Geralmente ele mama Aí eu vou, troco a fralda Tiro o pijama Não sei o que Já começa ali a rotininha dele E aí já acaba, né Me demandando ali Por isso que eu gosto de acordar antes Entendeu? Mas ainda é um desafio pra mim Porque isso foi algo que eu comecei esse ano Comecei a tentar acordar mais cedo Tipo 5, 5 e meia Esse ano Então não são todos os dias que eu consigo Tá, tem dias que eu consigo Tem dias que não Mas quando eu consigo Pra mim assim É perfeito Porque aí eu acordo Eu faço um cafezinho Eu faço minha oração Eu me arrumo Eu tiro o pijama Eu fico pronta Aí depois É, né Ele acorda Do mamar Não sei o que Deixa ele prontinho E por volta de 7 horas O Biel acorda Em geral ele acorda por volta desse horário Às vezes um pouco antes Às vezes seis e pouco Às vezes um pouco mais Tipo 7 e meia Mas no geral a média É sete da manhã E às sete da manhã Eu vou pra missa Como que a gente tem feito aqui em casa? E assim gente Eu tô falando da minha rotina no meio Porque a rotina das crianças E a rotina da família Tipo da mãe, do pai Meio que se junta, né Uma coisa ajuda a outra Se as crianças têm rotina Os pais conseguem ter rotina E as crianças só conseguem ter rotina Se os pais também têm rotina Tá tudo junto Geralmente o Gabriel vai à missa Seis e quinta Antes a gente ia juntos Vocês lembram? A gente sempre ia por volta da sete À missa juntos Mas a gente mudou isso Pra que os meninos pudessem Né, o Biel se ele quiser dormir Até uma sete e meia Dar E também pra gente conseguir Rezar melhor, né Claro que assim É importante a gente levar as crianças A gente leva também, né Aos domingos e tudo mais Enfim, isso é tema Pra um outro vídeo Mas só comentando aqui com vocês Mas assim, meio de semana Em geral a gente tá preferindo Ir em horários separados, né O Gabriel vai num horário Eu vou em outro Então ele vai por volta de seis e quinze E eu vou às sete Quando eu saio, né Geralmente a hora que o Biel tá ali Quase acordando Aí o Gabriel toma a frente Da rotina nesse horário Então ele troca os meninos Ele começa a preparar o café Vai deixando tudo ajeitado Quando eu chego Por volta de sete e quarenta Sete e cinquenta Por aí A gente termina ali De finalizar o café, né Eu vou ajudando ali Com o que ainda precisar E nós vamos tomar café todos juntos Por volta das oito O Biel parou de tomar mamadeira Quando acorda, tá Inclusive ele nem usa mamadeira mais Ele usa só copo E foi bem tranquilo também Fazer essa transição Eu ficava com um certo receio De ele não se adaptar, né E querer sempre o bico da mamadeira Mas foi muito tranquilo Eu comprei uns copinhos legais Uns copinhos diferentes E ele, tipo, nem se importou Alguns dias ele reclamou Mas depois foi de boa Enfim, aí a gente não tá dando mais o leite, né A mamadeira, a fórmula Pro Biel de manhã Pra não atrapalhar o café da manhã Porque tava atrapalhando Antes a gente dava também Porque como a gente levava os dois meninos Pra missa A gente não tomava café antes, né A gente não toma café antes Então pra ele não ficar com fome A gente dava o leite Enfim, mas agora como ele não vai mais Ele acorda e já vai direto pro café E o café é um negócio aqui Meio agitado aqui em casa A gente é um pouco empolgado Assim, sempre faz ali o ovo mexido Arruma o pão, não sei o que O café não é Assim, é um momento um pouco mais demorado Eu confesso A gente gosta de estar ali De caprichar De fazer uma refeição bem Sabe? Enfim Aí por volta de 8h20 8h30 Encerrou ali, né Já acabou É um tempo livre, né Com os meninos Às vezes eu passeio com eles na pracinha Às vezes a gente brinca no quarto deles Ou aqui fora Enfim, é livre Por volta de 9h 9h30 O Antônio faz a primeira soneca dele E eu falo por volta Porque ele tá quase fazendo um ano E nessa fase Eles começam a fazer aquela transição Pra uma soneca só Então o que que acontece? Tem dias que ele rejeita a soneca da manhã Ele simplesmente não quer Mas tem dias que ele simplesmente faz Tipo, dá 9h Eu coloco ele pra dormir, né Eu vejo que ele já tá dando sinais de sono Eu coloco ele pra dormir E ele dorme Mas tem dias que não dorme de jeito nenhum E vai dormir só mais tarde Tipo, umas 10h30 11h Às vezes até Tipo, depois do almoço Então, ele tá ainda nessa fase de transição Por volta ali de 9h30 Ele faz a primeira soneca Exceto esses dias aí Que ele acaba rejeitando Por causa que tá começando essa transição E a duração da soneca dele Também varia bastante Tem dias que ele faz sonecas muito curtas Tipo, tem dia que dorme 40 minutos Em cada soneca Ou um pouquinho mais Ou um pouquinho menos E é isso Mas tem dias que ele também faz ótimas sonecas Então, uns dias aí atrás Ele tava fazendo sonecas assim De duas horas Uma soneca de uma hora e meia de manhã Outra de uma hora e meia tarde Mas tinha dias que não Também Então, eu falo Parece que as sonecas Elas só ficam mais estáveis Quando faz aquela transição oficial Pra uma soneca só Depois que a criança já tá maiorzinha É uma soneca só Pronto, acabou Mas até então Sempre fica essa coisa meio Né? Enfim Por volta de 11h30 É o nosso almoço A gente não costuma almoçar muito tarde Então, 11h, 11h30 A gente já tá indo almoçar Porque, né? Os meninos aí já vão ficando cansadinhos Já vão ficando com fome Depois do almoço Por volta de 1h da tarde O Biel faz a soneca Ele só faz uma soneca já E o que que tá acontecendo? Agora que ele já tá com mais de dois aninhos Ele tá começando a resistir a soneca Né? Tipo, não tá querendo fazer mais Mas assim Eu vou insistir Na maioria dos dias ele faz Mas tem dia que não faz Chegou esse momento Eu achava que isso não quis chegar Porque o Biel sempre foi um bebê muito dorminhoco Ele sempre gosta, assim, de fazer as sonequinhas Mas tá acontecendo de ter dia que ele não faz a soneca pra nada Pra nada De jeito nenhum Geralmente são dias que ele não gastou tanta energia Tipo, que a gente não fez nenhum passeio ao ar livre de manhã Ou que ele tá meio assim por causa do desfraude Eu já comentei com vocês aí, né? Em outro vídeo que a gente começou o desfraude dele Então tem dias que às vezes a gente coloca ele pra dormir Ele tava com vontade no banheiro E aí, tipo, faz o cocô Enfim Vira aquela bagunça E aí depois ele agita Perde o sono e não dorme Então assim Mudanças na rotina Mudanças na vida de um bebê De uma criança Podem acabar afetando o sono Então às vezes é isso que acontece também aí Com o Biel Mas no geral Ele sempre faz essa soneca Por volta de 1h da tarde Também varia o tempo A média de duração dessa soneca É 2h Geralmente ele vai dormir 1h Acorda por volta de 3h Acontece de dormir menos Dormir 1h30 1h20 1h só E acontece também De ele dormir bastante Tipo, final de semana Se ele brincar muito de manhã Gastar muita energia Faz soneca aí de 3h Já teve vez até de fazer uma soneca Tipo, quase 4h De 4h mesmo Enfim Às vezes acontece Mas em média São sonecas de 2h E aí ele por volta das 3h 3h30 É o nosso lanche Então eu já aproveito Pra fazer o meu lanche também Dou o lanche dos meninos Que pode ser uma fruta Pode ser um pão com alguma coisa Uma vitamina Enfim 5h da tarde É o horário de treinar Geralmente eu sempre vou treinar Às 5h da tarde E o Gabriel fica com os meninos Só que agora a gente fez Uma outra mudança na rotina O Gabriel também vai treinar nesse horário Então a gente vai deixar Os meninos lá Com a minha mãe, né Na casa dos meus pais E a gente treina Depois volta Ontem mesmo a gente fez isso E deu na mesma, né No geral, assim Não mudou muita coisa na rotina Mas aí Por volta de 5h40 5h50 6h É a hora do jantar Geralmente Os meninos jantam, né E eu e o Gabriel A gente janta depois Só que ontem A gente experimentou jantar Junto com eles Era mais cedo? Era Mas eu gostei Eu acho que ficou melhor Parece que a gente ganhou Mais tempo depois A noite E a digestão também é melhor Porque se a gente deixa Pra jantar muito tarde A digestão não funciona muito bem Não consegue fazer muito bem A digestão Talvez isso seja uma mudança Que a gente faça, né Da gente jantar junto com os meninos Mas enfim Por volta aí de 6h eles jantam E por volta de 6h20 6h30 A gente começa os banhos E começa o ritual noturno O ritual noturno deles É bem simples Assim, 99% das vezes O Gabriel coloca o bielzinho Pra dormir Ah, esqueci de falar isso também Geralmente na soneca da tarde O Gabriel também que coloca O bielzinho pra dormir E tipo assim, gente Já não tô servindo mais, entendeu? Ele já está super apegado Com o pai contando as histórias Eles amam É tipo o momento deles, entendeu? Claro que se precisar Colocar pra dormir Eu coloco E ele dorme também Assim, mas Ele tem essa preferência Ele começou a ter essa preferência Desde que o Antônio nasceu Que eu comecei a ter Que dar mais essa atenção, né Colocar o Antônio pra dormir Dar mamar, não sei o que, não O Gabriel assumiu ainda mais Essa parte, né De contar as histórias De colocar ele pra dormir Aí o bielzinho ama, gente Mas assim, se precisar Eu também tô aí Mas é muito engraçado Já teve vez dele falar Tipo assim, que não queria Que a mamãe contasse a história Queria que o papazinho contasse Mas enfim Aí a rotina da soneca Também é bem simples Às vezes dá banho Se não precisar, não dá E aí bota o pijama Conta uma história Ele toma um leitinho ali Ele também não tá tomando Muito leite, sabe, gente? Tipo, a fórmula ali Na hora de ouvir a história Ele já tá um rapaz, né Já tá crescendo Então ele já, tipo Não tá fazendo muito caso mais À noite também No soninho da noite Na maioria das vezes Ele nem toma Fica ali, né Tipo, não faz muito caso não O ritual noturno dele É mais ou menos a mesma coisa Banho, história, né Bota o pijama, não sei o que Faz oração, enfim E aí por volta de 7h30 8h Bielzinho tá dormindo O Antônio geralmente Por volta de 7h, 7h30 Ele já tá dormindo Porque ele já fica bem mais cansadinho Dorme logo O ritual noturno do Antônio Também bem simples Banho, pijama Dorma a mãe Coloca no berço O Antônio eu ainda não Não tem o hábito da historinha De ler a história Porque ele ainda não Tipo, geralmente nessa hora Ele já tá com muito sono E não rolou ainda de encaixar Também, às vezes, acontece Do Biel acabar indo dormir Mais tarde Tipo, umas 8h30 Já teve vez de, tipo, 9h Ele ainda não ter dormido Que pra gente É muito tarde Pra ele, né Pra ele é muito tarde Mas eu até me identifiquei Com o que a Vanessa Lino fala no vídeo, né Que a mais velha dela A filha mais velha dela A Sarah Tá nessa fase dos 2 anos E eles começam, né A ter esses conflitos De falar que não quer dormir Não quer, não quer, não quer Mas enfim Aí por fim Ele acaba dormindo O negócio é você insistir na rotina Se a criança tem rotina Ela sempre vai saber O que deve ser feito Sempre vai se sentir segura Sempre vai ter essa estabilidade Sempre vai saber pra onde voltar Mas em geral é isso O Bielzinho dormindo Entre 7h30 e 8h Antônio por volta de 7h e 7h30 Os dois dormem a noite inteira Exceto o Antônio Assim, o Antônio já está dormindo A noite inteira Mais de uns dias pra cá Ele voltou até alguns despertares Imagino que seja Porque tava doentinho E aí depois Foi acostumando Então agora é só Também reajustar isso Voltar pra rotina Que logo logo Tudo se estabiliza, né Já aconteceu isso outras vezes Tava dormindo a noite toda Aí começa a voltar a despertar Porque tá doente Alguma coisa Ou o dente tá doendo Mas aí depois volta ao normal Se você quer saber mais Sobre sono dos meninos Eu tenho, acho que Dois vídeos aqui no canal Em que eu falo só Sobre o sono do Biel Então tem um vídeo Em que eu conto Como eu ensinei ele a dormir sozinho Dei autonomia de sono pra ele Pra dormir a noite toda Tem um outro Em que eu respondo dúvidas de vocês E tem um outro vídeo Em que eu conto também Como eu ensinei o Antônio A dormir sozinho Que foi um processo Completamente diferente do Biel Então tem esses vídeos aqui No canal sobre sono Tem a playlist aqui do canal Sobre maternidade também Com outros vídeos E outras dicas E é isso Me conta aqui nos comentários Quais os outros vídeos Relacionados a esse tema Ou outras coisas também Que vocês querem ver aqui no canal Tá? Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau